Bom dia, você do blog Pensando Bem, segunda-feira 20 de março de 2017, beijo pra minha irmã Vanessa, fazendo aniversário no dia de hoje, parabéns Vanessinha, beijo pra minha noiva, minha gatinha Mariana, Janalida também, minha gatinha já correndo atrás do pão, e eu também tô aqui na correria, mais um dia, mais uma manhã, nós vamos seguindo aí a nossa caminhada diária, seguindo pro trabalho, as esburacadas, as ruas de São Paulo e da região metropolitana, deu uma piorada, a buraqueira deu uma piorada agora com o Dória, até tem gente que vai falar que não, mas pelo menos aqui na minha região, meu, na época do Haddad parecia que era um pouco melhor, agora o negócio tá meio esquisito, tá meio estreito, bom, nós vamos seguindo em frente, e o vídeo de hoje, muito rápido, porque na correria, falar sobre algo que ocorreu ontem, um acontecimento do dia passado, pra gente ver como que o Brasil tá complicado, houve ontem uma inauguração, que a gente tá, aliás, a gente não, muita gente tá chamando de inauguração popular das obras da transposição do Rio São Francisco, o que que é essa inauguração popular e qual que é a importância dela? Essa inauguração popular é uma, é um evento, nada mais, onde o ex-presidente Lula, a ex-presidenta Dilma, na verdade a presidenta Dilma, porque a presidenta do Brasil é a Dilma Rousseff, eles estiveram na cidade de Monteiro, no estado da Paraíba, pra fazer uma, pra fazer mesmo um, como se fosse uma inauguração oficial, considerando inclusive que a Dilma seria presidenta do país ainda, né, mesmo pós-golpe, e da devida paternidade, né, segundo o grupo político que tava lá, segundo o PT e os aliados, dá a devida paternidade do projeto que seria do, então, ex-presidente Lula. Isso ocorreu ontem e foi uma grande festa, uma grande manifestação, muita gente teve lá, pessoas aliadas do grupo político, né, vigente, então, quando as obras foram iniciadas e tal, quando as obras estavam em andamento. É fato, a maior parte das obras foi feita e ficou pronta durante o período dos governos da Dilma, então eles estiveram lá pra fazer essa inauguração popular, mas por que chamá-la de inauguração popular? Eu espero que a câmera esteja pegando bem e que o foco esteja colaborando. Por que chamá-la de inauguração popular? Por conta da questão política do país mesmo. A gente enxerga hoje o Brasil dividido politicamente, né, você tem o grupo que foi retirado do poder, golpeado na minha visão, não tô falando de qualidade de governo, não tô falando de qualidade de político, não tô falando de nada disso, tô falando de respeito às regras do jogo que tá colocado aqui no Brasil democrático, né, e o grupo que tava no poder, que é o grupo do Lula, foi retirado e nós temos agora o grupo do PMDB barra PSDB, ou Temer barra PSDB, que tá, que está no poder. E veja, o muito interessante é que o então presidente Temer, ele teve lá pra fazer a inauguração da obra, né, mas tem, tá, tem na internet alguns vídeos aí rolando e tal, parece que a manifestação não foi muito favorável a ele lá, não sei porquê, né, parece que alguma coisa não deu certo, não saiu bem pro Temer lá, não sei se o pessoal não aceitou muito a presença dele e tal, né, não sei o porquê, coitado. E aí, vai tremer um pouco agora, porque a buracaiada é enorme, viu gente, e preciso de um pedestal que prenda melhor o telefone, mas logo nós vamos presenciar isso aí também. Mas acho que dá pra gente conversando, mesmo com a tremendeira. E aí você vê que realmente há dois grupos políticos que reivindicam tudo, que reivindicam inclusive a legalidade do cargo de presidente. O grupo ligado ao Lula, lógico, dá a legalidade da presidência da república, a Dilma Rousseff. E o outro grupo diz que não, que foi tudo certo, que agiram dentro da legitimidade, do processo e que o Temer é presidente. Mas o povo não diz muito isso. Principalmente pelo que eu vejo, o pessoal que tá sendo beneficiado pela transposição de São Francisco. O povo, embora seja feito muitas vezes de palhaço e na maioria das vezes, o povo não é de tudo idiota. E assim, quem tá sendo beneficiado pela transposição, sabe de quem é a obra, sabe quem é o pai da criança, né? E o, então, acho que ontem, na verdade, quem teve olhos, quem teve ouvidos pra escutar e os abriu, entendeu quem é realmente o pai dessa criança que é a transposição do Rio São Francisco. E a partir disso, de você ter um manifesto dito popular pra buscar a paternidade de um projeto. E quando você vê que o povo apoia, é porque realmente é pra se pensar. As pessoas, por exemplo, que foram a favor do impeachment, nós devemos pensar que, nós não, essas pessoas devem pensar a respeito de nós termos um usurpador ou um grupo usurpador do poder aqui no Brasil. Mas por que que é importante, politicamente falando, esse evento de ontem? Porque mostra que a disputa política no Brasil não morreu, não acabou ainda. Mesmo com impeachment, golpe, essa disputa não acabou. O meio progressista tem como adquirir aí uma sobrevida e chegar forte pra 2018. Não que isso vá solucionar os problemas, certo? Mas é importante. É importante que, já que há uma eleição, nós sabemos que ela não é de tudo democrática e que o sistema que se diz democrático não é democrático realmente em si. Já que há esse sistema, é importante que o campo progressista tenha candidatos, mas que os candidatos do campo progressista sejam eleitos. Principalmente hoje no executivo, nos governos e na presidência. Não dá para o Brasil continuar com uma agenda como essa pela qual nós estamos passando. Uma agenda de retirada puramente, puramente uma retirada dos direitos dos trabalhadores. Com o discurso de que a crise pede isso, pede um arrocho, pede um aperto de cinto. E nós não temos um pingo de, dentro dessa pauta toda, não temos um pingo de uma pitada de desenvolvimento, né? Como fazer assim? Para onde que nós vamos caminhar? Não tem condição. Então assim, mesmo com toda a minha vontade de descontaminação do sistema, porque eu já não acredito mais que dê conta de tudo o que está acontecendo e das reais necessidades do povo, eu acho que a gente precisa de muito mais conhecimento, como eu disse num vídeo anterior aí, eu acho que a gente precisa muito mais analisar e reanalisar várias coisas, reler tudo aquilo que nós já lemos e buscar um outro caminho alternativo ao capitalismo, mas alternativo de repente também ao caminho da esquerda, como ele está colocado hoje. Nós precisamos de uma outra coisa, não sei ainda o que é essa coisa. É algo que transcende até a questão política e social, só de repente ela beira mesmo, beira não, ela abarca inclusive o espiritual, o ser humano precisa de mais. Mas, mesmo pensando assim, é importante nesse momento, já que o sistema está colocado, que nós tenhamos candidatos do campo progressista, dito progressista, e que esses candidatos sobretudo sejam eleitos. A disputa política não acabou, o campo progressista está vivo, você tem Lula, você tem Ciro, você tem ainda uma militância forte, você tem um povo que está vendo os seus direitos serem retirados. Talvez seja até bom que esses direitos sejam retirados, porque muitas vezes a gente precisa cair em si. E quando as coisas estão boas, às vezes a gente não consegue perceber o perigo que nos espreita. Às vezes a gente só vê o perigo quando realmente a merda acontece. Depois que a merda acontece, a gente vê, não, poxa vida, realmente nós vacilamos, devia ter ido pelo outro caminho. Mas, enfim, a gente precisa devolver de fato a democracia ao Brasil e devolver o desenvolvimento ao Brasil. Enquanto pensamos aí uma outra coisa, como realmente fazer o povo, fazer a massa se apropriar de um conhecimento, buscar realmente a verdade, enfim. Certo rapaziada? A luta não acabou não. Vamos em frente. Obrigado, bom dia aí. E vamos aí. É isso aí, a luta. Obrigado. 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 Obrigado.